Você tá começando a sua loja online e quer saber como fazer a sua primeira venda. Então esse vídeo é pra você. E eu já estive exatamente como você 12 anos atrás, antes de criar a Francisca Joias. E naquela época não tinha nem WhatsApp pra eu fazer minha venda pelo WhatsApp. Eu sou Sabrina Nunes, eu criei a Francisca Joias. E se você quer aprender a fazer suas primeiras vendas online e dar o pontapé inicial no seu negócio, você está no lugar certo. Esse YouTube foi feito pra você. Seja muito bem-vindo e já deixa o like e comenta aqui qual é o seu negócio, o que você vende, que eu quero te conhecer melhor. O vídeo de hoje eu vou te guiar com um passo a passo sobre como fazer suas primeiras vendas online. Nós vamos mostrar pra você desde a preparação do seu produto até a atração dos primeiros clientes. O primeiro passo é você definir o produto. E é aqui que muita gente já trava. Então às vezes as pessoas ficam esperando qual é o produto que ela ama, o que ela vai vender, qual é o produto que tem propósito. Meu amor, na hora que você está começando ali, começando, dá o primeiro passo. O que importa é você decidir o produto que você quer vender. Entenda que você não está escrevendo numa pedra. Você pode começar vendendo um produto e durante a jornada você identificar outros produtos, outro nicho, outro subnicho e conseguir escalar ainda mais. Ou conseguir voltar e escalar só com um produto. Quando eu comecei, na verdade até hoje, eu não sou um amante de semi-joias. Eu vendo semi-joias. É o meu principal negócio. A minha loja é de semi-joias. Mas eu vim pra semi-joias porque eu gosto de vender. Não necessariamente porque eu gosto de semi-joias. Naquela época era o produto mais simples e fácil pra eu comprar. A gente empreende por duas coisas. Ou por oportunidade ou por necessidade. Eu comecei por necessidade. E com a necessidade que eu tinha, mais o dinheiro que eu tinha, o que eu conseguia comprar eram semi-joias na Uruguaiana, no Rio de Janeiro e colocar pra vender. Então antes de ficar pensando em criar uma marca do zero, construir produto e muitas vezes sem experiência nisso ainda, olhe pro capital que você tem e veja qual produto você consegue comprar pra testar aqui na internet e ver se esse produto tem escala. Depois, a gente vai pro passo seguinte, que é entender que o seu produto tá pronto pra ser vendido. Que você já tem o estoque desse produto, que você tem fotos desse produto, que você preparou as descrições desses produtos. E na hora de tirar a foto, principalmente, é importante a gente fazer uma foto que mostre e desperte o desejo das pessoas pra ver aquele produto. Mesmo antes de configurar a loja online, é extremamente importante você preparar o produto. Então você pode usar a luz do sol pra tirar a foto desse produto. Na hora que vai escolher esses produtos, quantos produtos colocar na sua loja online? Você pode trabalhar com um item. Eu conheço lojas de muito sucesso que só tem um produto. Gummy Hair, uma delas. Dizem Coffee. Dizem Chá. Minimal. Começou vendendo só camisa preta. Então você não precisa ter inúmeros produtos. Você pode começar com um produto. E a gente faz isso muito bem com uma estratégia que a gente tem dentro do curso Meu E-Commerce no Ar, que chama Estratégia Start. Que é a estratégia maravilhosa pra você lançar o site. E aí a gente tem uma estratégia que chama Estratégia Sniper. Que é a melhor estratégia pra você vender produto único na internet. Pra você ter ideia, 36% do faturamento da Francisca Joias vem de um produto único. De um colar com nome. Aí depois de ter o seu produto, tirar a foto, pensar na descrição desse produto, já deixar tudo prontinho. É extremamente importante você escolher uma plataforma de e-commerce confiável. Eu utilizo a Bag. É a plataforma que eu uso na Francisca Joias. E você pode usar a Bag, que é simples, prática, barata. E você mesma pode configurar o seu site. Vai lá, adiciona o produto, organiza as categorias, define lá o meio de pagamento. E pode utilizar um meio de envio. É extremamente importante você já pensar em como vai receber esse dinheiro da sua loja online. Aqui nós utilizamos a AppMax. Que é uma ferramenta de pagamento que garante também uma recuperação de carrinho abandonado. Eles têm uma tecnologia inovadora que faz com que eu tenha até 99% de aprovação com a minha loja online. Então eu tô começando do zero. O que você vai precisar? Produto, plataforma, gateway de pagamento e um RP. RP é um sistema de gerenciamento de estoque. Principalmente pra quem tem loja física. Você vai conectar o estoque da sua loja física com a sua loja online com um clique. Mas o conselho que eu te dou é se você tem loja física, você não precisa colocar todos os produtos da sua loja física na sua loja online. Você pode começar com uma coleção. E eu tenho um vídeo sobre coleções. Vou deixar aqui pra vocês assistirem esse vídeo. Só que mais importante que isso é, não é sobre quantos produtos tem a sua loja online. É sobre como você lança a sua loja online. Você pode começar a loja online com um produto, um brinco, uma blusa, uma calça. Desde que tenha profundidade. Porque quando a gente vem pro online, quantidade é melhor que variedade. Próximo passo, a gente vem pro lançamento. Quando a gente vem pro lançamento, a gente precisa falar em marketing. A sua loja tá pronta, tá configurada. Ela precisa agora atrair os primeiros clientes. E eu gosto de algumas estratégias que eu tenho dentro do curso do meu e-commerce no ar porque elas são simples, são eficazes e fazem com que você tenha resultado rápido. O que que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que que nasce primeiro? Uma loja online ou uma rede social? Eu não conheço uma rede social que seja uma loja online. E não conheço uma loja online que seja uma rede social. Você precisa ter a rede social como um canal de divulgação da sua loja online e precisa da sua loja online pra vender de maneira automática 24 horas por dia porque rede social não é loja online. Então você vai criar as redes sociais da sua loja online. Elas vão servir pra promover a sua loja. E pra isso a gente precisa usar conteúdo interessante, inteligente, mostrando os produtos e de maneira que desperte desejo para seus clientes. O primeiro post da sua rede social sobre a sua loja nova tem que ser um post onde você se apresenta, onde você mostra pras pessoas quem você é, o que você tá fazendo e como você tá vendendo esses produtos aqui na internet. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha e que agora na hora que eu vou falar vai até torcer o nariz pra isso. Só que se você não tem clientes novos pra sua loja online, você pode criar uma lista de contatos de amigos, famílias, pessoas que você pode enviar um WhatsApp sobre o lançamento da sua loja apresentando e fazendo uma oferta exclusiva para os primeiros clientes. Ai Sabrina, mas meus amigos não me apoiam. Que droga de amigos você tem? Eu sei. Muitas vezes quando a gente empreende, falta apoio. Falta pessoas que cumprem o seu sonho com você. Só que é nesse momento que você precisa entender de quem é o sonho. O sonho é seu. Então se o sonho é seu, você não pode deixar a sua PSI, que é uma péssima sócia invisível que tem aqui na sua cabeça, esse dragão, engolir o seu sonho. O seu sonho precisa, esse dragão, ele precisa potencializar o seu sonho. Você precisa usar a força desse dragão que muitas vezes tá aqui na sua mente, te diminuindo, falando coisas que vão fazer com que você não haja, que vão te travar. usar essa força ao seu favor, para potencializar o seu negócio. Quando a gente está começando uma coisa que nós não fizemos, também é natural a gente ter medo, a gente se sentir inseguro. E é por isso que você precisa de conhecimento. Não é inteligente comprar produtos e não saber como vender esses produtos. O primeiro passo para uma loja online de sucesso é você aprender não só selecionar os produtos, mas principalmente você aprender como vender esses produtos. a gente não aprende a vender na escola. E não existe um negócio de sucesso sem vendas. Essas dicas estão te ajudando? Então deixa seu like aqui no canal, é extremamente importante para mim e para o meu time, porque isso faz com que a gente produza conteúdos com mais vontade para vocês. Montei a loja online. A gente precisa pensar no atendimento do cliente. Em algum momento as pessoas vão te acionar, seja para tirar uma dúvida, seja para pedir alguma informação, ou seja, você para incentivar essas pessoas a comprar de maneira mais rápida. Eu gosto de ter um Word mesmo ou um Excel com perguntas prontas. O que são essas perguntas prontas que eu chamo? É um arquivo com a maioria das perguntas que as pessoas fazem o tempo inteiro. Então, por exemplo, como eu vejo o rastreio? Como eu vejo quantos dias para entregar na minha casa? Algumas perguntas sobre a qualidade do produto? Pergunta de como comprar? Pergunta sobre formas de pagamento? Ao longo que você for recebendo essas perguntas, vai escrevendo essas perguntas ali e escrevendo as respostas também. Isso facilita absurdamente o seu saque, o seu suporte, principalmente quando você é sozinho, que você precisa fazer mais coisas em menos tempo. Então, utilize esse arquivo de respostas prontas. Eu utilizo isso até hoje aqui na Francisca Joias, porque quanto mais clientes você tem, mais pessoas têm dúvidas similares. E quanto menos você precisa partir do zero para responder essa dúvida, mais tempo você economiza em coisas que são processuais e mais energia você tem para o marketing do seu negócio, que é o que vai fazer com que você venda mais. Você pode usar uma live shop para fazer o lançamento dessa sua loja, você pode divulgar mais pelo WhatsApp para as pessoas da sua loja, você pode contar para todo mundo que lançou uma loja. Porque não adianta nada você colocar um site no ar e não avisar para as pessoas que têm uma loja. Hoje, nós aprendemos como preparar o seu produto, configurar a sua loja online e aplicar essas estratégias para garantir um bom atendimento ao cliente e fazer suas primeiras vendas aqui na internet. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você vende ou alguma dúvida que você tem. E no próximo vídeo, eu te vejo com mais estratégias para potencializar as vendas da sua loja online. Deixe aqui nos comentários o que você vende, qual é o seu negócio ou qualquer dúvida que você tenha. Beijo e até lá!